Olha só galerinha, começando mais um Mário Bros na web, diretamente aqui dos estúdios da Amigos TV. Notou algo diferente o nosso cenário? Milhões, seis milhões de reações, mais caro que a reforma do canarinho. Olha só galerinha onde eu tô agora, na frente da Secretaria de Saúde, exatamente do estado de Roraima. O que é que eu vim investigar hoje aqui? Comigo mano, é treta mano, eu vim direto aqui ó, investigar o coronavírus. Olha só galerinha, trouxe aqui o coronavírus. Também uns caras mano, eles querem comer mocego, rato, barato, eles comem tudo. Lá não escapa nada, mas se eu for pra lá até é capaz de eles me comer. O povo quer que o Brasil tenha rei, rainha, príncipe e princesa. Olha só o povo sugerindo. E uma internauta sugeriu pra gastar esse e-mail no site pornográfico. Olha só esse print na tela. Os venezuelanos foram arrebatados, só que chegou no céu e não aceitaram eles. Dentro de um dia eles voltaram e já estão na rua de novo, de boa vista. Vem perguntar se você era fã do Harry Potter. Todo mundo diz isso, que eu pareço Harry Potter. Vem perguntar se você era fã do Harry Potter. Vem perguntar se você era fã do Harry Potter. Vem perguntar se você era fã do Harry Potter. Vem perguntar se você era fã do Harry Potter. Vem perguntar se você era fã do Harry Potter. Vem perguntar se você era fã do Harry Potter. Vem perguntar se você era fã do Harry Potter. Vem perguntar se você era fã do Harry Potter.